Eu estou aqui no colégio José Moreira dos Santos, fazendo o convite de diretora para que os alunos, os pais da direção do colégio tenham uma participação assídua lá no salão paroquial, dia 7 de março, depois do carnaval, para que a gente possa falar de assuntos com tamanho e eficiência e essa importância seria a droga e família. Espero que todos compareçam para que a gente fortaleça cada vez mais no combate a essa terrível droga que é o crack e outras drogas existentes.